Oi, meninas! Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz a sandalinha Cauê no tamanho de 12cm, tá? Aqui no canal já tem ela no tamanho de 9 e, se eu não me engano, 11cm, ok? Se for necessário, eu vou estar utilizando, sim, né, pedaços do outro vídeo e colocando nesse vídeo. Provavelmente será na parte aqui do acabamento, que é a mesma coisa. Essa daqui ainda não terminei, né? Falta fazer o acabamento. Ela tem 12cm, não sei dizer qual é o tamanho certo que cabe nos bebês, até porque cada bebê tem um tamanho de pé diferente. Então, a única coisa que eu sempre digo, falo é, se o bebê nasceu, pede pra mamãe medir o pezinho, se der e tal. Vamos precisar de agulha 1.75, né? Eu uso a 1, ó, 1.75, eu utilizo e uso a 1.25 pra tá fazendo os arremates. Tesoura, agulha de tapeçaria, botão de camisa, se você quiser pôr botão, velcro, fica a seu critério, tá? Essas palmilhinhas aqui, essa daqui eu ensino a fazer no canal. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra você. E essa daqui, quem vende é a Karina. Essa aqui é uma das primeiras que ela me enviou, mas eu gosto de mostrar a cor neutra, porque daí ela vai dizer pra você quais são as cores que tem disponível no mercado pra tá vendendo lá, tá certo? Então, na descrição do vídeo tem o contato da Karina e o contato das demais parcerias que eu tenho, tá certo? É, misturinha pra moldar. Essa misturinha aqui não contém álcool, não é necessário conter álcool. A misturinha serve para moldar o sapatinho e não para endurecer. Eu vou usar linha de texe 295, ela é 100% algodão. Se você tiver linhas com texe de 300, dá pra usar? Dá pra usar. Usar dois fios, se a linha tiver uma texe menos de 145 ou 151, né? Por que essa sandalia Cauê está de uma cor só? Porque a cliente escolheu na cor verde bem escuro, certo? Mas ela no vídeo, nos vídeos que tem no canal, inclusive na foto de capa, eu vou deixar ela aqui, né? Como ela é mesmo. E essa sandalinha eu vou estar aplicando esse mini ursinho aqui em cima. Esse mini ursinho já tem vídeo aqui no canal também, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, tá certo? Então, aí fica a seu critério de pôr o mini ursinho, de pôr a coroinha. Se como ela é verde, você que pode pôr o símbolo aqui do palmeiras. Esse símbolo do palmeiras também é a Karina que vende. Junto com as palmilhas, ela vende esse aqui lá também, tá certo? Aí vai ficar o seu critério. Então, eu vou ensinar, vou dizer pra vocês, né? Como foi feito ela no tamanho de 12 centímetros. Vamos lá. Então, meninas, já estou aqui com a solinha pronta, tá? De 12 centímetros. Ó. 12 centímetros. Essa solinha já tem aqui no canal. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, certo? Aqui eu fiz diferente. Nas outras demais, eu comecei pegando a laçadinha de fora. Se você quiser começar pegando a laçadinha de fora, não tem problema. Porque aqui eu já passei a carreira de ponto baixo relevo. Ah, Yara, e como seria? Seria igual das outras. Você iria pegar essa laçadinha de fora aqui pra tá fazendo a carreira de ponto baixo. Mas eu fiz aqui a carreira de ponto baixo relevo. Ah, Yara, eu tenho um morro e não sei fazer esse ponto baixo relevo. Bom, aqui no canal tem um vídeo de ponto básicos. Nesse vídeo de ponto básico, eu mostro detalhadamente cada ponto que eu utilizo nos sapatinhos. Não só nos sapatinhos esses pontos podem ser utilizados, como também para outros trabalhos. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês assistirem, que tiver dificuldade. Aqui, meninas, ó. É só um momento. Prontinho. Bom, meninas, como aqui eu já fiz a carreira de ponto baixo relevo, agora eu vou fazer uma sequência de quatro carreiras de ponto baixo. Com essa daqui vai ficar cinco. Tá certo? Então, se você não fez, eu geralmente, né, eu conto ela aqui pra ficar cinco. Mas se você estiver pegando a laçadinha de fora, você pode fazer só quatro carreiras de ponto baixo ou pode fazer as cinco. Isso aí vai ficar a critério de vocês, porque a altura já está muito boa. Então, como aqui eu já fiz a carreira de ponto baixo relevo, ó, e depois eu fiz mais quatro carreiras de ponto baixo, ó, uma, duas, três, quatro. A altura ficou maravilhosa, tá? A altura do sapatinho. Até porque essa idade, eu creio eu, o pezinho já tá bem gordinho. Agora, se você quiser fazer só quatro, ela vai ficar dessa altura também aqui. Porque o ponto baixo relevo, praticamente, ele fica escondido lá embaixo. Então, daqui você consegue tirar uma base. Se você fizer só quatro carreiras, vai ficar ótimo também. Se você fizer cinco, vai ficar ótimo também. Mas eu aconselho pra você que tá pegando só a laçadinha aqui pro lado de fora, fazer somente quatro carreiras, tá? Agora, se você fez aqui o ponto baixo relevo, você faz as quatro carreiras. Aí, vai ficar essa aqui cinco. Porque daí, o ponto baixo relevo, ele some, né? Já disse isso. Então, eu inicio com uma correntinha, que já conta como se fosse um ponto alto, quatro pontos baixos. E vou passar tudo em volta da solinha, carreiras de ponto baixo. Quando eu estiver com todas as carreiras prontas, eu vou voltar pra gente dar continuidade. Aí, você já pode também voltar com o seu trabalho já arrematado, tá certo? Então, eu vou fazer o meu aqui, e assim que eu fizer, eu volto pra gente continuar. Então, ó, prontinho, meninas, ó, fiz aqui, tá? Aquelas mais quatro carreiras, né? Além do ponto baixo relevo. Então, ó, uma, duas, três, quatro e cinco com a de ponto baixo relevo. Então, eu vou ensinar isso aqui da mesma forma como eu fui ensinando desde o de nove centímetros. O que nós vamos fazer aqui? Vamos dobrar essa solinha no meio. Isso aqui é, ó, é ótimo isso aqui pra quem tem dificuldade de encontrar o meio dos sapatinhos, né? Então, vamos dobrar aqui no meio, tá certo? Ó, e vamos localizar, essa aqui é a parte da frente e essa é a parte de trás, tá? E aí, você vai localizar aqui, ó, ó, dobrei, né? E aí, você vai ver aqui, vai contar aqui, ó, ó, dobrei aqui, né? O meio, vou contar um, dois, três, quatro. E vou marcar aqui, tá? Assim. Vou pegar a linha, você pega a linha da cor que você estiver fazendo aí, né? Se você estiver fazendo outras cores, duas cores igual a... As outras, ó. E aqui eu vou iniciar com duas correntinhas, tá? Tem trabalho que eu inicio com um, tem trabalho que eu inicio com duas. Nessa daqui eu iniciei com duas correntinhas, já que equivale a um ponto baixo. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos, tá? Então, eu só vou conferir aqui com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo pontos baixos. Ó. E com isso, meninas, nós vamos fazer essa... E voltar de ponto baixo por... Quando... É... Com 25 carreiras, quando tiver, eu volto. Então, aqui eu já fiz uma, duas. Caso você se perca, você sempre conta aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, né? Que é... Que tá mais visível, ó. Uma, duas, três, quatro. E aqui foi onde eu comecei. Se caso você tem dúvida, quando você tiver... É... Fazendo, deixa essa pontinha aqui, porque daí você já sabe que é por aqui que você começa a contar, ó. Uma, duas. Então, eu vou fazer aqui até atingir as 25 carreiras, tá? Quando eu tiver com as 25 carreiras, eu volto pra gente continuar. Então, tinha, meninas, feita aqui as 25 carreiras, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, de sete, dezoito, de nove, vinte. Tinha um, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco. A linha terminou pro lado de cá, tá? Então, agora nós vamos virar o trabalho com a linha para fora. E aqui você pode já fazer seis correntinhas, né? Ou eu faço assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu fiz um ponto baixo, né? E já contei com ele, depois fiz mais cinco correntinhas e aí ficou seis. Aqui eu vou fazer um ponto alto alongado. Eu vou contar uma, duas, na terceira eu vou fazer um ponto alto alongado, ó. No próximo aqui é a mesma coisa, mais um ponto alto alongado, ó. Ficou assim. Aí eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fechar com ponto baixíssimo aqui no último ponto baixo aqui, ó. Fechei com ponto baixíssimo aqui. Ela vai ficar assim. Olhando assim, ó, ele ficou pra cá, né? Aqui é a frente do sapatinho. Ó, ele ficou assim, terminou pro lado de cá. Tá certo? Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar aqui um ponto baixíssimo aqui embaixo, pra baixo, né? Vou fazer uma correntinha. Virar o trabalho com a linha para dentro. E aqui dentro eu vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Vou fazer ponto baixo em cima desse aqui, do ponto alto alongado, em cima do outro também. Tá? E aqui dentro eu faço novamente seis pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E fecho aqui com ponto baixíssimo. E aqui você já pode cortar e arrematar, tá certo? Prontinho, arrematei, meninas, ó. Ficou assim. Agora nós vamos fazer aquelas três tirinhas aqui da frente, tá bom? Então, pega a linha aí. Você vai contar aqui, ó, depois, ó. Terminou aqui o ponto baixo. Então, você vai contar aqui, um, dois, três. Na quarta você vai introduzir a agulha. Vai pegar a linha da cor que você estiver fazendo. Aqui eu comecei com duas correntinhas, tá? Duas correntinhas já contam como se fosse um ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro pontos baixos, tá? Então, vão ficar aqui, um, dois, três, quatro pontos baixos. Vou virar com a linha pra fora e vou voltar fazendo aqui carreiras de ponto baixo. Vou fazer isso aqui até atingir uma sequência de vinte carreiras de ponto baixo, tá ok? Prontinho, meninas. Fiz aqui as vinte carreiras, tá? E aqui eu vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui um pedaço de linha que seja bom pra costurar do outro lado. Porque aqui eu já tô, eu vou fazendo e vou costurando, tá? Então, aqui, ó, já arrematei. Já corta esse fiozinho aqui pra mim não esquecer. Já vou cortando e costurando pra esses fios arados não me atrapalhar, né? Então, vamos lá. Pega a agulha de tapeçaria, aquela agulha que tem um bundão. A famosa lombidinha na linha aqui pra poder entrar aqui, né? Tá? Aí, aqui, ó, ficou assim, né? Então, agora eu vou costurar. Eu vou vir aqui desse lado, vou contar aqui uma, duas, três. Na quarta eu vou introduzir a agulha, tá? Vou aqui na primeira casinha. E vou costurar, tá certo? Acho que esse negócio aqui da costura, vocês já tão bem, já tão craque aqui já, né? Já sabem como faz pra costurar. Então, aí, aqui eu vou costurar, vou arrematar e eu volto pra gente tá fazendo a próxima tirinha, tá ok? Então, você vai costurar aqui, gente, com quatro, tá? Cada quatro casinhas. Porque são quatro carreiras de ponto baixo. Então, são quatro casinhas que vocês vão tá costurando, tá certo? Pra poder não dar errado aqui e ficar torto. Então, aqui, já costurei o meu aqui. E vou arrematar e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Costurei, arrematei do outro lado. Agora, vamos fazer a próxima tirinha. Então, você vai contar aqui, ó. Uma, duas. Na terceira, vai introduzir a agulha. Puxar a laçadinha, tá? Aqui eu começo com duas correntinhas, né? Então, vou fazer uma sequência aqui de quatro pontos baixos. E nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer, nessa próxima carreira, nessa próxima tirinha, vamos fazer vinte e duas carreiras, tá? Então, quando eu tiver com as vinte e duas carreiras, eu volto pra gente continuar aqui, essa tirinha, tá certo? Prontinho, meninas, tá? Aqui as vinte e duas carreiras. Já fiz aqui a correntinha, vou cortar aqui o pedaço pra costurar a tirinha, né? Aquela correntinha que eu faço é aqui pra eu poder puxar e arrematar, tá? Que daí ele evita de deixar o ponto baixo aqui e frouxar. Então, eu vou pegar a agulha, mesmo processo, tá? E vai costurar aqui. Vai costurar aqui. Do mesmo jeito. Deixa eu só passar aqui. Opa, desfiou tudo. Pera aí. Aqui, ó. Aí, vai fazer o quê? Aqui desse lado, você vai contar o mesmo que pulou lá do outro lado. Então, duas casinhas. Uma, duas. E vai costurar, tá? Essa outra tirinha aqui. Então, eu vou costurar a minha e volto pra gente fazer a próxima tira. Prontinho, meninas, ó. Costurei. Tá? Agora aqui, a próxima tirinha. Vamos contar aqui depois. Aonde começou aqui, uma, duas. Na terceira, introduz aqui a agulha. Mesma coisa das outras tirinhas. Comecei com duas correntinhas. Então, dois pontos baixos. Três. E quatro. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui os pontos baixos. Eu vou voltar aqui, meninas, quando eu tiver feito 22 carreiras de ponto baixo. Essa daqui vai ser a mesma quantidade dessa outra. Então, 22 carreiras de ponto baixo. Eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as 22 carreiras, né? Fiz a laçadinha, já cortei pra costurar. Então, aqui nós vamos localizar também. Vamos pular uma, duas. E vamos costurar, tá? Eu vou costurar o meu. É a mesma coisa das outras, tá? Das outras tirinhas. Vou costurar o meu aqui. E volto pra gente tá fazendo já a parte do calcanhar atrás. Prontinho, meninas. Ó, costurei. Tá? E agora, vamos fazer a parte do calcanhar. Você vai localizar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar o foco aqui, ó. Vai contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta casinha aqui, você vai introduzir a agulha. E aqui, vamos começar a fazer a parte do calcanhar, né? Aqui, eu sempre... É igual dos outros. Vai de ponto alto e volta de ponto baixo. Vai de ponto alto e volta de ponto baixo, né? Então, eu fiz aqui as três correntinhas. Que já equivale a um ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos até lá do outro lado. Lá do outro lado, também, vamos deixar o quê? Cinco casinhas. Se caso você tiver com medo de errar, você pega aí um pedacinho de linha, tá? E conta aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, você marca. Que é até onde você vai ter que ir, né? Ó, aqui. Então, agora, eu vou chegar aqui de ponto alto, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Ó, cheguei aqui do outro lado, tá? Tá vendo? Ficou aqui as cinco casinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo o quê? Ponto baixos, tá, meninas? Vou voltar aqui fazendo ponto baixo. E eu vou repetir isso. Essa sequência, né? Vai de ponto alto e volta de ponto baixo. Até, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Até quando eu atingi aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, né? Eu contei aqui. A de ponto alto, que eu fui. Ó. E a de ponto baixo aqui, que eu voltei. A de ponto alto. E a de ponto baixo, que eu voltei. Tá? Quando eu fizer essas quatro aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Tiver dois de ponto alto e dois de ponto baixo. Eu volto, porque a próxima já vai ser a parte do fecho. Tá ok? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. A carreira de ponto alto. Carreira de ponto baixo. De ponto baixo, ponto alto. De ponto baixo, tá? Aqui, ó. Eu já fiz o pé esquerdo, né? Já fiz aqui o pezinho esquerdo. O fechinho pro lado de cá. Quando você chegar aqui pra fazer o pé esquerdo. Você iria chegar aqui... Você iria fazer exatamente aqui. 26 correntinhas, tá? 26 correntinhas. Eu não vou fazer toda ela, mas eu ia fazer aqui 26 correntinhas, tá? No caso, você marcaria aí, aonde fez a gente, 6. Fazeria mais 3. E voltaria fazendo aquele ponto alto alongado. Uma sequência de 8 ou 6 ponto alto alongado. Isso aí fica a seu critério, tá? Depois que você terminasse de fazer os pontos altos alongados, você ia fazer tudo em cima das correntinhas. Fez os 6 pontos altos alongados, você iria fazer tudo em cima das correntinhas, os pontos altos normal. Ia passar aqui em cima os pontos altos normal. E quando chegasse aqui, você iria arrematar, tá certo? Esse aqui é o lado que eu falo mais fácil de fazer dos pezinhos. Né? Eu sempre falo que é o lado mais fácil de fazer. Que é o pé esquerdo. Agora aqui, nós vamos fazer o quê? O pé direito. O fecho vai ficar daqui pra cá. Então, aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar até lá no final fazendo pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui tudo até chegar lá do outro lado em pontos altos. Tá ok? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, tá vendo? Fiz tudo aqui, a carreira de pontos altos até aqui. Agora aqui, eu vou fazer as 26 correntinhas, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Fiz aqui as 26 correntinhas, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três pra virar. E vou fazer aqui oito pontos altos alongados, tá? Já fiz dois, esse aqui é três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Tá? Fiz aqui os oito pontos altos alongados. E agora eu vou fazer o quê aqui? Ó, minha linha tá passada de errado aqui, deixa eu só arrumar. Agora aqui, eu vou fazer os pontos altos normal nessas outras correntinhas aqui, tá certo? Então, eu vou passar aqui, normal, os pontos altos, tá? Tudo, quando eu chegar na última correntinha, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó, fiz aqui até na última correntinha. E aí, você vai ver que ela vai ficar o quê? De cabeça para baixo, normal. Você vai fechar com ponto baixíssimo, bem aqui onde você fez esse ponto alto aqui. Então, no mesmo lugar onde você fez ele aqui, você fecha com ponto baixíssimo, tá? E agora aqui, você vai cortar e arrematar. Estamos quase finalizando esse sapatinho. Vou cortar aqui, arrematar, e volto pra gente continuar. Pronto, arrematei. Agora, vamos passar o quê? A carreira de ponto baixíssimo. Essa aqui é a última. Ó, eu comecei bem aqui, ó. Na onde, a última casinha da onde costurou aqueles quatro, eu introduzi a agulha. E puxei minha linha aqui. E vou passar aqui, ó, ponto baixíssimo. Nessa lateral, até aqui em cima. Vou passar o meu e volto. Pronto, meninas, ó. Passei carreira de ponto baixíssimo aqui, tá? Ó, passei em cima desse primeiro ponto alto aqui. Eu vou vir nesse segundo e vou passar um ponto baixíssimo, tá? No segundo ponto alto aqui. Aí, já aqui nesse próximos aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ponto baixo. Preciso dar um pouquinho mais de altura, né? Nesse calcanhar aqui. Então, eu vou fazendo aqui. Ponto baixos. Até aqui, que eu vou mostrar já pra vocês. Pera aí, não vou dar pausa, não. Vou chegar até lá. Aí, já vou mostrar. Então, vamos chegar aqui. Quando eu tiver chegando aqui, ó. Aqui é onde foi do fecho. Quando eu tiver duas aqui, eu vou parar. Bem aqui, ó. Ó, os pontos altos do fecho. Esse aqui é os pontos altos daqui da parte do calcanhar. Então, quando eu tiver faltando dois aqui, eu paro. Porque daí, eu vou deixar igual do outro lado, ó. Chegou aqui faltando dois. Eu não vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Fecho e dois aqui. Eu já volto fazendo aqui, ponto baixíssimo. E eu vou fazer ponto baixíssimo, meninas. Tudo em volta aqui desse fecho aqui, ó. Tudo em volta. Descer aqui. E vir aqui até na última casinha aqui da onde costuramos. Dos quatro. Outros, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, desse ponto baixíssimo, você iria fazer se fosse aqui do outro lado o fecho. Eu vou fazer o meu, passar tudo em volta e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Passei tudo aqui, tá? Carreira de ponto baixíssimo. Tudo em volta. Arrematei aqui. Agora, o que vamos fazer? Vamos pôr aqui a palmilha dentro. Vamos misto, passar a misturinha para moldar, tá? Se você quiser já pregar o botãozinho aqui, já fica à vontade. Então, você vai umedecer aqui o sapatinho e moldar, tá? Vou fazer isso aqui no meu e já volto. Bom, meninas. Depois que você passa a misturinha... Eu nem moldei ele ali, porque o tempo tá corrido. Eu deixei o outro ali, já peguei esse. Vamos fazer o quê? Você vai pegar a agulha, vai pôr a linha aí, né? E vai fazer o restante do acabamento. Bom, meninas. Eu, sempre quando eu sento aqui pra gravar, que eu faço um pezinho e vejo que eu faço o pezinho, vou assistindo o vídeo, o meu vídeo, pra mim ver se vai mudar alguma coisa diferente. Por quê? Se vai dar pra mim usar pedaço do outro vídeo ou não. Porque gravar leva tempo, né? E eu vou gravando conforme as minhas encomendas. E só nós sabemos o quanto o nosso tempo é precioso. Claro que eu quero vir aqui ajudar vocês, como fazer, né? Mostrar. Mas tem que ter o tempinho de terminar logo essas encomendas da cliente. Então, por que você não grava, Liara? Porque quando eu tô gravando, eu gosto de explicar ao máximo, no mínimo detalhe. E isso, com certeza, faz com que o meu processo de trabalho fique um pouco mais devagar. Então, todas as vezes que der pra mim utilizar pedaços de outros vídeos, eu vou utilizar pedaços de outro vídeo e pôr no final, no meio, no começo, qualquer lugar. Se eu ver, que não tem necessidade de eu gravar de novo, tá certo? Então, agora, eu vou deixar aqui pra vocês a parte do acabamento. É óbvio que tá em outra cor, porque tá na cor preta e branca. Vou pegar o pedaço da sandalinha de 11 centímetros. É claro que lá vou tá falando, né, alguma coisa de 11 centímetros. Mas se você não assistiu de 11 centímetros, já caiu de paraquedas aqui no de 12, assista-se mesmo, porque o acabamento é a mesma coisa, né? E assim é bom que você já pega a dica que eu dei lá no de 11 centímetros, que eu assisto, né? São maravilhosas, ótimas dicas, tá ok? Então, eu desde já, eu agradeço vocês por tudo, Deus, espero que tenha ajudado vocês fazerem eles no tamanho maior, né? Caso você queira fazer eles de cores diferentes, já tem um vídeo de 9 centímetros e de 11, pra vocês se basearem, pra vocês estarem fazendo em duas cores. Aqui a cliente escolheu em uma cor só, eu fiz conforme o pedido dela. Então, se você fizer, posta lá no grupo Aprendendo Crochê Cunharia Nascimento, coloca assim, sandalinha Cauê Lucas, tamanho 12 centímetros, pra mim saber. Porque é aquilo que eu falo, na foto não tem como a gente saber se é grande, se é pequeno, né? Eu vejo todas as publicações que vocês publicam lá no meu grupo, porque sou eu que aprovo. Então, todas as publicações eu olho antes de aprovar. Tá certo, meninas? Beijos, fiquem todas com Deus e ainda não acabou. Continua assistindo aí pra você que não sabe fazer, pra... Continua assistindo aí pra você que não sabe fazer o acabamento, tá ok? Beijão, até o próximo vídeo. Continua assistindo. Tchau, tchau. Vai pegar a cola de silicone, certo? Você pode... Eu vou tirar aqui pra facilitar. Vou erguer assim. E vou dar um pingo aqui de cola em cada tirinha, tá? O acabamento aqui é igual o de 9 centímetros. Então, eu dou um pinguinho de cola aqui, outro pinguinho de cola aqui na branca e outro aqui no preto. Certo? Assim. E aí, eu vou fechar aqui, novamente. E aí, do jeito que tá arrumadinho aqui, eu vou vir aqui apertando aonde ele vai ficar. Certo? Eu coloquei a cola de silicone porque dá pra você, dá tempo de você arrumar a casa e fique tortinho. Tá? Então, aí você arruma tirinha por tirinha com atenção. Eu coloquei um pinguinho porque daí quando você puxar pra lá e pra cá, não vai sujar de cola. Então, eu vou ajeitar o meu aqui e eu já volto pra gente costurar. Aqui, secou, né? Você deixa secar também a cola aqui. Aí, agora aqui, eu vou pegar a linha, eu vou dar uma laçadinha igual eu faço pra começar as carreiras, né? E aí, eu vou costurar aqui. Costurar aqui é a mesma coisa do de 9 centímetros. Esse aqui é um pouco maior, é mais difícil de tá segurando, né? A de 9 centímetros cabe o dedo certinho aqui dentro. Então, essa aqui é um pouco maior, mais difícil de tá segurando, mas não tem problema. Então, aí você vai introduzir a agulha aqui já na laçadinha e subir aqui nessa parte preta, certo? Aí, você vai puxar a linha aqui. Eu acho que eu deixei a linha muito grande que tá embolando tudo. E aí, você deixa um pouco ela sobrando. Assim, você vai voltar aqui, né? Pode ser uma casinha pra cima ou aqui na lateral mesmo, pro lado de fora do preto. Não tem como vocês verem. Mas eu vou tá voltando aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Assim, ó. A minha agulha aqui. Tá vendo? E aí, você pode puxar já pra não tá embolando. O que que você vai fazer? Você vai introduzir a agulha assim, ó. Dentro dessa laçadinha, dentro da laçadinha preta aqui. Dentro da laçadinha preta. E aí, você segura pra puxar. E pode puxar. Essa pontinha aqui, depois você pode cortar. Certo, meninas? Aqui, como que você vai costurar agora? É igual do de 9 centímetros, né? Introduz na laçadinha aqui preta. Não precisa ser, assim, bem pertinho um do outro, sabe? E aí, você vai... Opa! Vai costurando. Assim, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce, tá? Porque se você ir costurando assim, quando chegar aqui na parte branca, vai ficar aparecendo. E se você ir assim, subindo e descendo. Acontece que não vai aparecer a linha, ó. Já costurei essa primeira tirinha. Agora, eu vou aqui na tirinha branca. Certo? Ó. Assim, eu... E aí, volta aqui, sobe aqui. Uma branca. Tá, meninas? E aí, você vai fazer isso aqui sem puxar pra não se ajustar aqui. Então, aí, você vai costurar aqui, daí você passa costurando aqui, volta, costura aqui também na parte da frente e arremata. Eu vou costurar o meu e eu volto pra gente tá finalizando. Costurei aqui, tá? Tá tudo costuradinho. E aí, Ara, me dá uma dica de como eu posso saber que tá no meio e que não tá. Aqui, meninas, ó. Eu contei, ficou cinco pra cá, cinco pra cá. Cinco o quê? Cinco carreiras assim, ó. Cinco carreiras aqui. Cinco carreiras aqui. Na branca, ficou seis carreiras. E aqui, também, seis carreiras. Na preta, seis carreiras. E aqui, seis carreiras. Pra você saber, mais ou menos, que vai tá certinho quando você for arrumar. Certo, meninas? Então, meninas, é isso. Aqui já está pronto. Daí, você pode tá pregando aqui a coroinha ou qualquer outro negocinho que você tiver aqui pra tá colocando aqui, né? Você pode fazer em várias cores, certo? A dica que eu dou, a dica que eu dou pra vocês, meninas, é assim. E, ah, eu queria aumentar tal modelo, outros modelos, tal. Eu digo assim, se você não sabe aumentar, não consegue aumentar, faz esses modelos que tem vídeo no canal, do tamanhos maiores. E ofereça pra cliente, já que você fez e conseguiu fazer, entendeu? Então, se é um modelo que você não sabe fazer, como é que vai fazer, então, assim, não vou, né, vou dizer, não ofereça pra cliente. Mas, assim, eu aconselho você oferecer modelos, né, que já tem vídeo, caso você consiga fazer somente por vídeo. Igual esse modelinho aqui. Dá pra você fazer 11 centímetros, oferecer pra cliente, que ele dá pra fazer em 11 centímetros, em várias cores, né? Você pode mudar as cores aí. Bom, meninas, é isso. Eu vim gravar pra vocês hoje a sandalinha Cauê Lucas, tamanho 11 centímetros. Espero que tenha ajudado vocês a saber como é que faz, certo? Com esse raciocínio aqui, do jeito que eu ensinei, tente fazer o de 10 centímetros e o de 12, certo? Então, é isso, meninas. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau.